Quando o fogo foi a ser Ele estava lá Quando o gigante levantou Ele estava lá Por quê? Seu nome é já Já era tarde quando o rei falou Joga no fogo E os homens sem dó e impiedade A eles lançaram Na mesma hora aparecia lá O quarto homem E o rei olhando apavorado Falou Quem é esse? Quem é esse? E passeia no fogo Andando Para lá e para cá Eu vejo um quarto E um bem diferente Por quê? Porque Seu nome é já Quem é esse? Quem é esse? Por quê? Por quê? Por quê? Seu nome é já Para restaurar E liberta Abençoar Para te erguer De pó de pé De pó de pé E essa fé Forna-lhe acesa E o rei Seu nome é já 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 Seu nome é já